Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Zé View. E hoje vamos conhecer ou relembrar 5 jogos bons do incrível Nintendo 64. Separei 5 jogos bons que são poucos citados na internet. Praticamente jogos obscuros. E tem jogo para todos os gostos. Então vem comigo conferir essa lista e saber quais são esses jogos do balacobaco. E já deixa aquele like maroto para fortalecer. Clica aí no like que ajuda demais. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal. Clica nesse botão vermelho e vem fazer parte da família Zé View. Temos vídeos novos às terças e quintas, às 8 horas da noite. E nos sábados temos live às 9 horas da noite. Desde já te agradeço pelo apoio. Bora pro vídeo. Jogos de Star Wars é o que não falta. Tem jogo para tudo que é console. E isso se dá pelo motivo que Star Wars vende. Mas nem sempre sai jogo bom. Dá pra contar nos dedos os jogos que são épicos. E aqui temos um exemplo de um jogo épico de Star Wars. Rogue Squadron visualmente é um dos jogos mais bonitos no catálogo do Nintendo 64. A parte sonora não é a original do jogo. Aqui reutilizaram os efeitos sonoros e a trilha sonora dos filmes. Coisa padrão nos jogos de Star Wars. Sendo assim, o áudio e o visual do jogo são nota 10. Bem, eu queria dizer o mesmo da gameplay. E olha só, eu posso. A gameplay aqui também é nota 10. Pra começar, temos a visão de cockpit. Isso me agradou muito. Eu amo essa câmera na visão do piloto. E pra ficar melhor, o controle do jogo é simples e adaptativo. Você pega o esquema em poucos minutos. Navegar pelo mapa não será problema. Só que o jogo é um pouco difícil. Talvez você repita a mesma fase umas duas vezes. Ou um pouco mais. Mas você aprende com as derrotas e volta sempre melhor. E isso aí te coloca apto para encarar os desafios futuros. Como diz o ditado, pedra dura, água mole, tanto bate quanto fura. É por aí. O jogo traz diferentes tipos de naves. Cada uma com seu conjunto de armas. E cada fase você só pode usar uma certa nave. Mas depois que você passa da fase, você pode repeti-la com outra nave diferente. O mapa do jogo passa uma ideia de mundo aberto. Que você pode ir lá onde seus olhos alcançam. Mas não é bem assim não, meu jovem. Aqui tem limite até na altura que a nave alcança. Isso aí pode atrapalhar você em algumas manobras. Infelizmente, né? E aqui também não tem aquele lance de neblina para disfarçar a renderização do cenário. Isso pode incomodar um pouco, mas não tira a diversão do jogo e muito menos o diminui. Se tu é fã de Star Wars e gosta de jogos clássicos, jogue Rogue Squadron. Que tu vai gostar, amigo. Winback Winback traz uma gameplay incrível, cara. Que até então não tinha visto nada igual. Isso lá no início dos anos 2000, tá? Ele parece um pouco com o Metal Gear. E segundo o que eu vi na internet, Winback foi uma resposta do Nintendo 64 ao jogo Metal Gear. E se isso aí for verdade, podemos dizer que foi uma boa resposta. Aqui temos um jogo que trouxe mecânicas inovadoras. Que foram adotadas por outros jogos. Muito do que vemos nos jogos de hoje veio desse jogo aqui, cara. Como o Cove e a mira laser. É, meu amigo. Não veio de Resident Evil 4, não. Essa ideia de ter a mirinha laser lá, veio daqui, do Winbacker. Resident Evil 4 só aproveitou a ideia. O Winbacker entra fácil para a lista de jogos que me surpreenderam. No fim dos anos 90, era difícil um jogo trazer personagens com expressões faciais tão nítidas. Na verdade, era raro ver um rosto decente nos gráficos dessa época. Como você vê aí na tela, o gráfico do jogo era top de geração. Tudo aqui é nítido, nada é borrado. Mas pra tal feito, o jogo teve que meter essa neblina aí, ó. Pra disfarçar o vazio que o jogo não consegue renderizar. E pra nossa alegria, o gráfico não foi a única coisa que recebeu o capricho aqui, não. A gameplay do jogo tá filhazinho. Como eu disse antes, o Winbacker trouxe a mecânica de cover. Já existia esse lance aí de cover, mas não dessa maneira que o cara pula pra fora da cobertura pra largar o aço. Esse momento deixa qualquer fã de filme de ação radiante. E aqui começamos com três armas. Pistola, doze e mitralhadora. E a ideia é avançar pela fase, evitando esses lasers fatais. Achar uma chave pra abrir a próxima porta. Se esconder pra evitar tiros. E mandar aço quando puder. E assim vai por todo o jogo. Falando dessa maneira, parece que o jogo é repetitivo, né? E pra quem não gosta desse tipo de jogo, é repetitivo sim. Só que o desafio dos confrontos dá um up na replay. Porque aqui não é só sair atirando. Tem que saber o momento certo de atirar. E qual inimigo derrubar primeiro. E boa parte das caixas que servem de cover, explodem, cara, ao ser alvejadas. Então tem que se preocupar aonde se esconder também. E esse conjunto de cuidado que dá atenção ao jogo e estimula o senso de estratégia. Então se você curte jogos de tiro em terceira pessoa, pode jogar Winback que a diversão é garantida. Mace The Dark Age São poucos os jogos de luta que tem na biblioteca do Nintendo 64. Mas a maioria desses jogos é boa. E no meio desses jogos de luta, temos o Mace The Dark Age. Já de cara, vemos que o jogo mistura a ideia de duas franquias conhecidas. Soul Calibur e Mortal Kombat De Soul Calibur, Mace pega o conceito de cada lutador semestre e algum tipo de arma. E também o Ring Out. Mas aqui, ao cair fora do ring, você não perde o round, mas leva dano. Aí sim, se você não voltar rápido para a arena, você perde pelos danos que levou fora da arena. E uma coisa que vai irritar quem está fora da arena, é o fato de que quem está no ring, pode usar magias e golpes para impedir o cara que está fora do ring de voltar. Praticamente, cair fora da arena é perder o round. Você tem que ser muito bom, cara, ou seu oponente muito ruim, para conseguir voltar para a arena e vencer o round. Mas fique tranquilo, que são poucas as arenas que tem em Ring Out. E como vimos aqui, o jogo é um Soul Calibur. Eu não diria reduzido, porque a gameplay é boa, cara. Os combos são fáceis de fazer. Só de apertar os botões, você já saca uns combos legais. O jogo fica divertido num estalo, mano. E mesmo que você tenha jogado o Soul Calibur, é bem capaz que esse jogo te agrade. Eu digo isso porque você vai comparar os dois jogos, sabe? É impossível não comparar. Eu mesmo fiz isso a primeira vez que eu joguei. Aí, para se diferenciar um pouco, o Macy trouxe o esquema de Fatality. Aqui chamado de Execução. Mas para executar o personagem, não é só derrotá-lo. Você tem que derrotá-lo e deixá-lo em pé. Porque se o último golpe for um golpe que faça ele cair, aí você não tem a chance de executá-lo. Bem, aconteceu muito isso comigo. Não sei se foi coincidência ou não. Mas aparentemente, para você executar o teu personagem no final do jogo, o último golpe tem que ser um golpe que deixe ele em pé. Graficamente, Macy não envelheceu bem. Mas a trilha sonora continua bem legal. A gameplay é muito divertida. Então se você procura um bom jogo de luta, um jogo de luta divertido, cara. Fica aqui a minha sugestão. Vale a pena, hein? 007, o mundo não é o bastante. Tá aqui um jogo desconhecido até pelo pessoal que jogou GoldenEye. E isso é triste, cara. Porque esse jogo aqui é muito bom. Só que ele não foi produzido pela saudosa Rare. E sim por uma empresa que hoje em dia não tá bem na fita. Se tu pensou em EA Games, pode jogar na Kina. Só que esse jogo foi feito em outra época. E nessa época, a maioria dos jogos da EA Games tem qualidade. E esse jogo aqui é um bom exemplo. 007, o mundo não é o bastante. Recebeu críticas positivas na época de seu lançamento. E foram merecidas. Porque em pleno 2020, cara. O jogo continua excelente. Os efeitos sonoros e o controle do jogo envelheceram bem pra caramba. É uma delícia jogar isso aqui, cara. Se tu curte FPS, esse jogo tem uma grande chance de te agradar. O jogo tem 14 missões, que podemos escolher entre 3 níveis de dificuldade. E o bom que aqui não há necessidade de ficar mirando. É só colocar a arma na direção dos inimigos e largar o aço. Mas faça isso em movimento. Ficar parado faz de você um alvo fácil. Ficar moscando aqui não é uma boa ideia. Ah, outro detalhe importante. Atire de maneira moderada. Apesar dos inimigos droparem armas e munições. Se tu não economizar aqui, vai ter que ir no braço. E isso aí, meu camarada, não é uma boa ideia. Outra razão pra você não sair atirando feito louco. É que se tu finalizar um inocente, a missão é finalizada. E sua única opção será reiniciar. Então fique esperto com isso. Porque cada missão traz uma lista de objetivos. E não tem uma seta dizendo aonde você deve ir. Você tem que explorar o cenário em busca de chave. Ou de qualquer outra coisa pra cumprir o objetivo atual. Pra depois seguir pro próximo objetivo. E assim por diante. Agora imagina finalizar um inocente no objetivo final e ter que voltar toda a fase. Rapaz, é doloroso. Não faça isso. Tenha calma. E explore cada canto. Porque se tu ir no lugar certo ou falar com a pessoa certa. Consegue itens pra ajudar em seu combate. Pode ser um colete ou uma caneta explosiva. Seja o que for, vai ser útil. Pra mim, isso enriquece o jogo. Porque mesmo que não ache o que procura. Você é recompensado por explorar cada canto da fase. Eu curto muito jogos que estimulam a exploração. 007 O Mundo Não É O Bastante. É um excelente FPS que envelheceu muito bem. Que jogo formoso. Top Gear Overdrive Top Gear Tá aí um nome que a nostalgia bate forte quando eu ouço. Joguei muito no Super Nintendo. E quando vi pela primeira vez o cartucho de Overdrive, botei fé que o jogo era bom. E não deu outra. Cara, quando eu liguei o jogo e ouvi aquela música, eu percebi ali que seria mais um jogo que entraria para a lista de jogos que me marcaram. Enfim, inicialmente temos dois carros à escolha. Mas conforme vamos completando os campeonatos, vamos liberando novos carros e novas pistas. Mas leia-se novas pistas como pista com neve, pista à noite, pista ao contrário. Porque novas mesmo, só tem duas. Aí dá um total de cinco pistas. Esse é o ponto mais fraco do jogo. Só que as pistas foram muito bem feitas aqui, cara. Então, tá valendo. E durante a corrida, pegamos dinheiro e nitro ao passar pelos símbolos na pista. Mas tem que ter sorte, porque os outros carros também passam por cima desse símbolo aí. E se eles passarem, o símbolo vai ficar vermelho e você não pode pegar. Então, é sempre bom estar longe de qualquer carro para poder pegar o bônus aí. Isso vai acontecer a partir da segunda ou terceira volta. Mas mesmo que a luz esteja vermelha, passe por cima do símbolo. O que pode acontecer de o símbolo ficar verde no momento que a roda traseira estiver passando. Então, sempre arrisque. E o dinheiro do jogo serve para você upar os atributos do carro. Como velocidade, aceleração e freio. Ou você pode comprar um carro novo. E outra coisa legal desse jogo, cara, é que as pistas têm atalhos escondidos. E esse detalhe que me conquistou nesse jogo, mano. Eu acho muito legal quando um jogo de corrida tem esse lance de atalhos, cara. Muito bom mesmo. Só que nem todo atalho é escondidão. Tem um ou outro que vai estar na cara, assim, para você saber que tem atalho no jogo. Aí a combinação do nitro com os atalhos deixa o jogo descompromissado. A diversão é garantida aqui, cara. Mas não pense que é só pisar fundo no acelerador e mandar brasa sair correndo igual um maluco. Aqui tem que frear nas curvas, cara. Principalmente em ladeiras. Porque se você for reto, vai bater, vai explodir. E aí você vai perder tempo, né? E posições. E pode até acabar perdendo a corrida. Esse jogo é divertido demais, cara. Bem, tirando o lance das pistas, que só tem cinco. O jogo faz sua parte em garantir a diversão para a gente. Então se você é fã de jogo de corrida, se você é fã do 64, fã de jogo clássico. Top Gear Overdrive é pra você. Jogue que é sucesso. Por hoje é só, amigo. Obrigado pela sua audiência. Espero que você volte. Se sim, se inscreva e ative o sino. Pra ficar por dentro das novidades. Gostou desse vídeo? Então você vai gostar dos outros aí. É só clicar e curtir as curiosidades. Obrigado mais uma vez. Tenha fé que a coisa vai. Até a próxima. Tchau. Tchau.